Opa! Ricardo Sander aqui e nesse vídeo aqui eu vou te falar qual é o melhor método de violino. Bom, vamos lá. Antes de começar, como sempre, se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal. Deixa o seu like e deixa o seu comentário aqui se você gostou desse vídeo. Comenta qualquer coisa, hashtag dicas para violinistas ou um obrigado se você gostou, tá bom? Eu conto com você. Eu capricho aqui no conteúdo, você capricha daí comentando e deixando o like e se inscrevendo no canal. Não se esquece, me segue lá no Instagram para você ficar sempre por dentro de tudo e interagir comigo. Pode mandar mensagem lá que eu respondo, tá bom? E acompanhar os meus stories lá, falando sobre os vídeos, sobre os temas dos vídeos. A gente vai discutindo por lá também. Bom, Ricardo, qual é o melhor método de violino? Então, a primeira coisa que eu vou te falar é que não existe o melhor método de violino, tá bom? Mas calma, não vai desligar o vídeo não. Presta atenção no que eu vou te falar e reflita sobre isso, tá bom? Então, o professor e a metodologia que esse professor vai utilizar com você é muito mais importante do que o método que ele vai utilizar, tá bom? Então, assim, eu vou te falar agora alguns métodos que eu não gosto, que eu acho que são uma porcaria. Na minha visão, se você gosta, se você aprendeu por eles. Eu, por exemplo, comecei a aprender pelo método Lauré. É um método horrível na minha visão, né? E é de grandes professores que eu já tive o prazer de ter aula, tá bom? Mas, enfim, vamos lá. Os métodos que são horríveis, na minha opinião. O Lauré e o Chimol, por exemplo. São dois métodos... Cara, não adianta. Enfim, se você tem aula com alguém que está sabendo te ensinar por ele, ótimo. Não quero te falar que você está indo mal, não. Tá bom? Eu estou dando a minha opinião aqui, certo? A minha opinião como professor de violino. Quem estudou para dar cursos de aula de violino, para ser professor de violino, né? Eu não toco violino só lá na minha igreja e eu estou te dando uma opinião. Não, eu estou te dando uma opinião profissional. Essa é a minha profissão, professor de violino. Eu estudei para isso, tá? Os métodos que são interessantes para você trabalhar. Claro que eu vou te falar o Suzuki, né? Eu tenho os cursos de formação professor Suzuki. Então, eu fiz vários cursos. Fiz curso do volume 1, 2, 3, 4, 5 do método Suzuki. Para poder dar aula desses cursos como professor, tá bom? Também fiz curso de estratégias de ensino. Vários cursos de estratégias de ensino, certo? Entre outros cursos para formação de professores. Então, eu utilizo sempre o método Suzuki. Tem um porquê dentro do método Suzuki de cada música estar ali naquela ordem. Então, e tem toda a metodologia que é que a gente aprende nos cursos Suzuki. Então, quando a gente vai lá fazer um curso Suzuki, a gente vai aprender a metodologia. O como deve ser trabalhado. O como deve ser feito. As lições, as peças, cada trecho, cada exercício. O que deve ser incluído ali dentro, tá bom? Métodos que são bons, específicos para algumas coisas, tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas... O Kradk, o Seftik, o Hansit, eu gosto. O Flesch, o Bofahrt, o Masos, o Dont, o Kreutzer, certo? Esses são métodos que não são só esses. Estou te falando os principais, tá bom? E aí você tem que saber o que cada um pode te oferecer. E eu não sou a favor, por exemplo, de nenhum desses métodos. Você pegar ele e fazer ele inteiro, né? O professor pegar o Hansit, como eu estudei assim lá em Tatuí. Eu acho que ele não precisa de tudo isso, né? Eu estudei Hansit do número 1 até o final, até o número 100. Então, assim, não precisa disso. Se você tem uma metodologia boa, você consegue pegar algumas lições dentro desses métodos, né? Então, o Seftik tem mão esquerda, tem mão direita, tem o Seftik para isso, tem o Seftik para aquilo. Tem o Hansit para você usar mudança de posição. O Wolfhardt também. O Masos é um método muito legal, muito bacana. Dá para trabalhar muita coisa, né? O Kreutzer, com certeza. Então, são estudos específicos. Depois que o aluno chega em um certo nível, ele vai trabalhando ali para ir adquirindo certas técnicas, certas habilidades que estão ali para ser trabalhadas dentro desses métodos, tá bom? Então, pensa nisso. Não existe um melhor método de violino, tá? Existe o bom professor e uma boa metodologia de ensino. Pensa nisso, tá bom? Deixe seu comentário, o que você acha disso aqui, qual método que você aprendeu, qual método que você usa para ensinar, se você dá aulas. E deixe a hashtag dicas para violinistas, tá bom? Para ficar fácil de eu encontrar os seus comentários depois por aí. No Instagram, pode ir lá também e comentar sobre esse vídeo por mensagem, nos meus stories. Comenta sobre o tema do vídeo, vamos trocar uma ideia. Falou? Obrigado. Abraço, até a próxima. E até a próxima. Obrigado.